Prepara, agacha e bate com a bunda no chão Prepara, agacha e bate com a bunda no chão Agora todas as meninas vai fazendo o movimento Agora todas as meninas vai fazendo o movimento Devagar empina a bunda, quero ver bumbum mexendo Devagar empina a bunda, quero ver bumbum mexendo Devagar empina a bunda, quero ver bumbum mexendo Essa é nova, é lançamento, esse é o novo movimento Devagar empina a bunda, quero ver bumbum mexendo Devagar empina a bunda, quero ver bumbum mexendo Devagar empina a bunda, quero ver bumbum mexendo Essa é nova, é lançamento, esse é o novo movimento A novinha me falou que o baile aqui tá gostosinho Mandando um quadradinho na favela do inferno Escutando o som, a novinha se empolgou Sentou na piroca, rebolando e relaxou Essas meninas dançando de um jeito fenomenal Trava a buceta na pica e foca a cabeça do pau Essas meninas dançando de um jeito fenomenal Uau, uau O Biel MGL tá lançando original Cantando pras meninas dançando geral Uau, uau Uau, uau Uau Prepara, agacha e bate com a bunda no chão Prepara, agacha e bate com a bunda no chão Prepara, agacha e bate com a bunda no chão Prepara, agacha e bate com a bunda no chão Agora todas meninas vai fazendo o movimento Agora todas meninas vai fazendo o movimento Devagar empina a bunda, eu quero ver bumbum mexendo Devagar empina a bunda, eu quero ver bumbum mexendo Devagar empina a bunda, eu quero ver bumbum mexendo Essa é nova, é lançamento, esse é o novo movimento Devagar empina a bunda, eu quero ver bumbum mexendo Devagar empina a bunda, eu quero ver bumbum mexendo Devagar empina a bunda, eu quero ver bumbum mexendo Essa é nova, é lançamento, esse é o novo movimento A novinha me falou que o baile aqui tá gostosinho Mandando um quadradinho na favela do inferninho Escutando o som, a novinha se empolgou Sentou na piroca, rebolando e relaxou Essas meninas dançando de um jeito fenomenal Trava a buceta na pica e foca a cabeça do pau Essas meninas dançando de um jeito fenomenal Uau, uau O Biel MGL tá lançando original Cantando pras meninas dançando geral Uau, uau Uau, uau Uau